Então, a missão de hoje é o Calebcito está a ponto de sair, nós vamos ter que ir buscar a mãe para poder ficar com os meninos. Então, a situação está assim, vou tentar mostrar para vocês, ali está o Espanheto, está ali tentando, está limpando, e aí está, nós estamos assim, demorei mais de hora para conseguir tirar o carro daí. E agora vamos lá para Elizabeth, para buscar a mãe, para ela poder ficar com os meninos. Vamos lá, vamos com eles, vamos ir com cuidado aí para poder tudo dar certo. Vamos aí conversando no meio do caminho, vocês vão vendo um bocado aí, a situação está tensa, vou colocar para vocês verem um pouco aí na frente. Essa foi uma das maiores nevascas que a gente tivemos aí, deu mais ou menos aí umas, aqui para a gente deu mais de 30 inchas de neve. Bastante neve, já estamos, ainda está caindo neve ainda, está suposto que cair até 6 horas da tarde e continuar nevando aqui para a gente. E já estamos aí, o que, começou a nevar aqui, aqui em casa começou a nevar, era domingo meio dia, começou a caer os primeiros flocos aqui, Então, estamos aí quase 3 dias direto caindo neve. Então, está bem complicada a situação, o pessoal está limpando, muitas ruas ainda não estão limpas. Então, a paisagem é muito linda, a criação de Deus é maravilhosa. A gente tem que, às vezes, tirar um tempo ou dar uma parada nessa vida correria nossa e apreciar essa maravilha de Deus. É muito lindo. Aqui a rua está mais ou menos limpa, não está tão ruim para poder andar aqui não. Está aí o tiozinho limpando o driveway dele. Aqui descer bem com cuidado porque está congelada a rua, então, para o carro patinar e derrapar aqui é bem fácil de acontecer. Olha, olha, agora tem que pegar uma velocidade para subir. Olha. Olha, que coisa linda a montanha, a neve caindo. Aqui é a... Nós frequentamos essa igreja aí do lado direito. Nós congregamos aí. Estão limpando aí também. Vocês vão acompanhando aí essa saída daqui, né? Até a gente pegar uma rota, uma rua que estiver mais limpa. Mas é... Está tudo a mesma coisa. Vamos ver. Estamos saindo de casa. Saímos o quê? Meio dia, meio dia um pouquinho. Vamos ver quanto tempo que a gente vai gastar para chegar lá em Elizabeth. Geralmente é... Geralmente é uma hora, mais ou menos, que se gasta, normal, né? Agora... Vamos ver. Vamos ver como que vai dar. Fica na expectativa aí. Vamos... Vamos ligar para a mãe para avisar ela aqui, não. Vai sair de casa. Oi, Clíber. Oi, Bessa, mãe. Deus te abençoe. E aí? Estou saindo de casa agora, tá? Para ir buscar a senhora. É? A senhora vai para o hospital mesmo? Vai. Eu levo ela lá para o hospital, lá, velho. Porque ela não tem médico. Tinha lá umas mulheres que trabalham na clínica, mas não... O médico não estava lá, não. Tem uma médica dela que parece que está lá no hospital. Ah, tá. E você vai levar ela lá, né? Aham. Então tá bom. Tá bom? Tá bem, filho. Tá, já, então. Vou ficar esperando. Tá, beijo. Tchau. Com Deus também. Vem, 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 vem tranquilo. Acelerado. Não, pode parar. Tá bom, aí, tá. Tchau, beijo. Tá, tchau. E aí, vem, 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 vem. Acabamos de falar com a mãe Está esperando A senhora está sentindo já Contração, está sentindo dor Vai e vem Daí levamos ela na clínica Geralmente é a que pede casa Onde fica as médicas e tudo Mas não tinha ninguém lá Tinha lá a secretária e tudo Mas as médicas não tinha ninguém lá E eles conseguiram localizar uma médica no hospital Ela tem três médicas que estão Para acompanhar o parto dela E uma delas está Oi 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 O que passou? O que passou? Hello Liga e não fala nada Pois então Daí como eu estava dizendo Localizado tem uma médica dela que está no hospital Onde vai ser Olha ela me ligando Oi Ligou Você liga e não fala nada? Quem ligou? Não, liguei errado Tá bom Tá Tá Valeu Tchau 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 Voltando lá, levamos aí, achamos, tem uma médica dela no hospital, onde que ela, supostamente vai ser o parto dela Daí, vamos lá em Elizabeth agora, buscar a mãe E ela poder ficar em casa com os meninos pra levar ela pro hospital Vamos ver, vamos ver essa contração dela, como é que tá Aí aqui, tá bem ruim também ainda Tô mandando no 4x4 Pra poder ter mais segurança no carro, né É, a neve é bonita, mas... Acordei hoje cedo e... A porta nossa pra sair, tava... Não tinha como abrir, a neve tava... Tava tão alto na... Vou lá de fora que... Tive que abrir com... Muito cuidado pra não quebrar o vidro da porta, né Empurrar a neve pra conseguir sair e começar a limpar E... Aí demoramos aí... Demorei mais ou menos, quase uma hora lá fora pra poder dar uma limpada no carro, abrir um espaço E... Nesse bem tempo, fui lá... Fui lá limpar o corte das galinhas As galinhas tava tudo gritando dentro da casinha delas Tava tudo em tapar de neve, né Então... Desde ontem Monta eu ainda saí pra trabalhar cedo e já tinha muita neve já E não limpei, elas tavam desde ontem Sem poder sair pra poder comer e tomar água Foi... Tive que... Cortar das galinhas As galinhas tava tudo gritando dentro da casinha delas Tava tudo em tapar de neve, né Então... Desde ontem Monta eu ainda saí pra trabalhar, mas... Voltei mais... Tive que ir lá pra poder... Limpar, né E aí abrir um espaço lá pra elas e... E... Poder comer e tomar água, né Pes coitados Talvez mais tarde Vão ter que voltar pra poder dar mais uma limpada Porque do jeito que continua caindo neve Vamos ver Vamos ver como é que vai ficar lá Daí E a gente Dá mais uma limpada lá na área das galinhas E aí... Quando eu entrei, né, depois Aí a Sueli tava falando que queria, né Pra poder ir pro médico e tal Aí foi o sacrifício poder tirar o carro Mesmo sendo um carro alto, um picape, 4x4, né E... Tinha tanta neve que... Entrou por debaixo do carro e as rodas... As rodas não impostavam no asfalto Então... Só pra conseguir colocar o carro na rua e a saída lá de casa é bem... É bem... É meio complicado, fica no morro, né Daí eu tive que... Demorei aí... Mais de hora pra conseguir colocar o carro na rua e a Sueli adentro Pra poder levar lá na clínica Então... Então... Foi bem... Dei empasada no mundo Pra poder colocar... Mas depois o carro... Bichão... Foi com o negão... Foi com o negão... Caiu na rua... Aí já era... Aí é só alegria... Nada da neve e não para não... Nada da neve e não para não... Nada da neve e não para não... E... Chegamos em... Chegamos em Elisabete Grande percurso de 78 Tranquilo, tudo limpo, tudo em paz Graças a Deus Foi só a gente sair da rota lá de 78 Pra entrar pra dentro da cidade É a situação Essa é a situação que a gente se encontra Quem tem um driver Quem tem um espaço pra guardar o carro Tem que nessas horas Às vezes parar Só pensar um pouco Deixar de murmurar E só agradecer mesmo Porque imagina essa galera aí Com o carro tudo na rua aí agora Entendeu? Tem que dar pasada pra poder limpar Pra tirar da rua E o perigo Já vi Já vi foto hoje de manhã aí De uma galera aí que O carro fica na rua E vem o caminhão da neve Pra poder limpar E acaba encostando E aí como é que fica? Costa, estraga, arranha Quebra, amassa Aí fica no Fica no preju, né? Então Aí o pessoal que tem o Travou aí Pra poder guardar o carro Na garagem aí Vamos agradecer, pessoal Porque quem não tem Sofre numa hora dessas Tem alguém ligando aí Tem alguém ligando aí A suera tava ligando Vamos ligar pra ela de volta Sofre num mundo não conseguimos Se perder Vem Vem A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos chegando a manhã agora A CIDADE NO BRASIL 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 Você colocou pra trás Você colocou pra trás É Essa pequena aqui na frente Deixa eu guardar aqui Ih, chancar Gente, se acabar de limpar lá Vem um carro igual esse daí Um outro maior, um pouco Nossa, mano, não gosta Nossa Aí Passou Passou